E é claro que vamos falar sobre o debate aqui também, fazer a repercussão do que foi dito ontem na TV Bandeirantes. Mas por enquanto a gente fala do Paraná, Ratinho Júnior e o ministro da Infraestrutura se reúnem hoje em Curitiba. Entre os assuntos da pauta do encontro está o projeto do novo pedágio. A reunião entre o governador reeleito e Marcelo Sampaio estava inicialmente prevista para ocorrer por volta das 11 da manhã, mas por conta de uma mudança na agenda do ministro, o horário do compromisso foi alterado e deve acontecer no período da tarde. No encontro serão abordados investimentos, obras e projetos em andamento, que contam com o trabalho dos servidores federais e do Estado. Entretanto, o assunto mais aguardado para ser debatido é o novo plano de outorga das rodovias do Paraná. A reunião ocorre poucos dias depois da divulgação do relatório da equipe técnica do Tribunal de Contas da União, apontando uma série de problemas constatados nas propostas dos lotes 1 e 2 do novo pedágio apresentadas pelo governo federal. O documento está sob análise do ministro Walton Alencar Rodrigues, que é o responsável pelo caso no tribunal. Ele ainda deve emitir um parecer final sobre as considerações realizadas pelos técnicos da corte. O TCU está avaliando desde o início do ano os editais apresentados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres para os dois primeiros lotes da nova concessão. Somente após a liberação da corte é que o governo federal pode anunciar a realização dos leilões. O cronograma divulgado pela NTT prevê que os dois primeiros lotes das rodovias devem ser licitados ainda neste ano, com a assinatura de contratos com as empresas vencedoras apenas no primeiro trimestre de 2023. Entretanto, com esse novo relatório do TCU apontando 12 determinações, 8 recomendações e ainda outros pontos, o plano de outorga do governo federal pode sofrer alterações, atrasando toda a previsão feita pela União. O Ministério da Infraestrutura adiantou na semana passada para o Jornal da Manhã que se o pleno do TCU aprovar os apontamentos que constam no relatório da equipe técnica da corte, o governo federal, junto com o governo do Paraná, fará os ajustes necessários para lançar o edital da nova concessão. A expectativa agora é aguardar o resultado da reunião de hoje, para saber se tanto o Poder Executivo Estadual quanto a União já estão se adiantando e também preparando essas possíveis alterações no projeto do novo pedágio. É isso, vamos acompanhar para ver como será essa reunião, ela acontece agora pela manhã no Palácio Iguaçu e é importantíssima. O que será feito nessa reunião é juntar os cacos do que sobrou depois que o TCU fez uma série de recomendações, são pelo menos 20 grandes problemas para tentar adaptar o projeto e para fazer com que ele ande. Isso é importantíssimo. O governo ainda trabalha com a expectativa de resolver tudo esse ano, o governo do Estado, resolver tudo esse ano. Eu não acredito que isso vai acontecer, até porque são 20 problemas que o TCU encontrou e esses 20 problemas, inclusive, a sugestão da Corte de Contas é que seja aberta novamente a fase de agências públicas para que isso seja debatido com a população. Se isso for feito de fato, volta-se a estaca zero. Não vai dar tempo de fazer isso em dois, três meses, que é o que falta para acabar o ano. Segundo o cronograma, que já foi alterado algumas vezes, Bia, era para ser em novembro. O edital, o lançamento do edital, enfim, o start nesse processo. Temos aí menos de um mês. Não acredito que isso vá ser resolvido em menos de um mês. Mas a iniciativa é muito válida e a vinda do ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, para cá é simbólica e mostra que o governo quer, sim, resolver isso. E é importantíssimo que isso seja resolvido ainda neste ano por um motivo muito simples. Se tiver troca no comando executivo, tudo fica sob júdice. Porque Lula, por exemplo, não concorda com o modelo proposto do pedágio. O PT não concorda. É só escutar o que o Requião disse na campanha. O Requião, que era o candidato de Lula, no Paraná. Então, é importantíssimo que o Paraná resolva isso dentro da discussão que foi feita para que isso não seja levado para o próximo mandato. E se tiver troca no executivo, aí o Paraná pode padecer sem pedágio e com mais bravatas do baixo ao acaba. Já sofremos demais com isso aqui no Estado. Olha, a gente não pode ficar nessa posição sem saber para onde as coisas vão. Então, é importante essa visita, como o Marco já salientou, e a gente já vinha antecipando sistematicamente no Jornal da Manhã que os prazos, eles dificilmente conseguiriam ser seguidos. Então, essa celeridade, essa agilidade, esse esforço do governo do Paraná em resolver, ela é determinante. E as pessoas podem perguntar, mas por que está tão bom assim? Sem pagar o pedágio, a gente roda e não precisa pagar. Mas, na prática, o que acontece? Você tem um impacto maior na possível tarifa ali adiante. E se você corre o risco de não ter um modelo como o atual, como o que foi defendido, inclusive, pelo setor produtivo aqui do Paraná, que prevê uma série de investimentos, que fortalece essa vocação do Paraná enquanto um modal logístico, que favorece o agronegócio do Paraná para as exportações, isso pode prejudicar a economia paranaense no médio e longo prazo. Então, esse projeto precisa andar e precisa andar rápido para que as empresas, as indústrias, os usuários, inclusive, tenham mais segurança, mas que todo mundo consiga investir, sabendo que, dali adiante, o Marco vai conseguir escoar a sua produção e o Paraná continuar crescendo, inclusive, a números superiores ao do Brasil. Então, vamos lá.